Gêneros, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos falar de algumas cenas deletadas do universo da Marvel, da Marvel em si, cara. Que você nunca vai conseguir assistir. Sabe aquele filme irado dos Vingadores? Sabe aquele filme irado do Homem de Ferro, do Homem-Aranha? Que teve cenas iradas, 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 que foram deletadas e simplesmente a gente nunca vai acabar vendo elas à luz do dia. Isso faz sentido a luz do dia, Daniele? Não, muito. Não faz, mas quem disse que esse canal faz sentido, não é mesmo? Então não esquece o seu like, se inscreve nesse canal, segue eu e a Daniele no nosso Instagram. E por falar de Homem-Aranha, que agora, né, saiu uma camisa irada do Homem-Aranha nova na fastnerd.com.br. Vai lá comprar essa camisa que tá show demais. Marca aí o Daniele no Instagram que a gente tá postando coisas todos os dias lá. Sério, sério, sério. Vai lá, tá? Tá. Tá legal, Sam. Tenho que ir agora. Obrigado pela corrida. Se chama isso de correr. Ah, então vai ser assim. É, vai ser assim. Ah, beleza. Vamos começar falando nada mais, nada menos do que o primeiro filme da Marvel que marcou nossos corações. Homem de Ferro 1, cara. Vocês sabem, muitas pessoas não sabem ainda, que o primeiro filme do Homem de Ferro não tinha um roteiro completo. Esse filme tava sendo produzido de uma forma tão rápida. Eles queriam terminar esse filme tão rápido. Que o filme não tinha roteiro. Pronto. Os atores, Robert Lee Jr., Gwynn Petro, eles tinham que improvisar a maioria das cenas. Deixando com que várias e várias cenas alternativas não acabassem sendo lançadas e colocadas no filme, cara. Tem uma cena lá dela pondo a mão no tubo do coração do Homem de Ferro. Só que teve cinco versões diferentes dessa cena. Que a gente nunca vai ver. Três. Dois. Um. E é claro que em Homem de Ferro 2, continuando aqui, falando do Homem de Ferro, né? Vamos pegar essa vibe de Tony Stark, porque a gente tá com saudade do cara, né? Eu pedi. O senhor conseguiu, o senhor conseguiu. Sinto muito, Tony. No Homem de Ferro 2, temos a cena onde o Tony Stark está lá no Senado, fazendo aquele show, falando que ele privatizou a paz mundial. Mas eu lhe fiz um grande favor. Eu consegui. Eu privatizei a paz mundial. Só que nessa cena, cara, temos uma cena que não acabou sendo levada pros cinemas. Onde a Pepper Potts acaba conversando com a gente Coulson, que acaba recomendando um hot dog. Uma lojinha de hot dog pra comer. Literalmente, não fez sentido algum, Daniel. E foi por isso que essa cena não acabou parando no filme. Sou a gente Phil Coulson, da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuação. Agora, o último filme solo do Homem de Ferro, em Homem de Ferro 3. Tivemos aqui, né, o Homem de Ferro lidando com aquele garotinho, Harley Keener, que estava até no enterro do Tony Stark, em Vingadores Ultimato. Neste filme, acabou tendo algumas cenas deletadas que a gente nunca vai ver. É, nunca, nunca. Vem cá. Tenho medo, não. Temos uma versão onde esse Harley Keener acaba sofrendo bullying de um garoto chamado E.J. Esse E.J. acaba fazendo bullying e o Tony fica bem puto com o P.A. E beleza, vida que segue. Só que mais tarde, esse E.J. acaba sendo ameaçado, quase morrendo, cara. Quase morrendo por causa daqueles carinhas do mandarim que acabam explodindo. O Tony Stark acaba quase morrendo. O Tony se sacrifica! Pra salvar um garoto, cuzão. Provando que Tony Stark, nada mais, nada menos, é um verdadeiro herói que salva até pessoas que não merecem ser salvas. Exato. Mas o Tony Stark salvou. É. Ainda bem que ele morreu. É meio que é esse que se salva, né? Ah, quem faz bullying é muito sacana. Isso é demais. Agora vamos falar do primeiro filme do Thor, cara. Em Thor 1, lá no finalzinho do filme, o Loki acaba enviando, né? O monstro lá gigante que solta... Eu até esqueci o nome, então eu vou descrever ele como monstro gigante que solta rajadas de energia pelo rosto. É, eu esqueci o nome. Exterminador... Não sei se é exterminador. Eu esqueci o nome, Daniel. Por favor, não me julguem, pessoas. Certifique-se de que meu irmão não volte. Destrua tudo. Nessa cena, tivemos aqui uma versão alternativa, cara. Onde esse monstro acaba ferindo o professor Eric Selvick. E Thor acaba salvando o Eric Selvick da morte, utilizando uma tecnologia. Meio que uma mágica tecnologia asgardiana. É um pozinho que ele fica coisando assim as mãos e cura o cara lá. Bem da hora. É, seria legal poder ver isso, mas pelo jeito os diretores acharam não necessário para o filme. Fuja para casa, princesinha. Droga. Próximo. Agora, em Vingadores Era de Último, tivemos ali a aparição da Feinticeira Escarlate do Mercúrio. Meu, a Feinticeira Escarlate é, sem dúvidas, uma deusa na Terra. Novo e média Excelência Express de L'Oreal, Paris. Porque você vale muito. Mas o Mercúrio também era legal, cara. Ele corria super rápido e teve cenas iradas. Só que no finalzinho ele acaba morrendo da forma mais vergonhosa alheia. Que é o cara ultra rápido morrer por tiros de balinhas. É. Não me viu chegando. E agora você deve estar pensando que cena deletada de Vingadores Era de Último, que a gente nunca vai ver. É exatamente uma cena do Mercúrio, cara. Onde no final da batalha, acaba mostrando o corpo do Mercúrio mexendo. Porque na verdade, ele tinha sobrevivido aos tiros que ele acabou levando. Falou. Só que o diretor, meio que sacando o que ele já era, ele falou assim. Não tem como eles irem pra uma guerra e não terem baixas. Não terem pessoas mortas. Então ele escolheu o Mercúrio pra morrer. Agora aqui temos uma cena deletada de Pantera Negra. Exatamente. Esse filme é super recente no universo da Marvel. Temos aqui uma cena deletada que acabou sendo retirada do filme. A gente nunca vai ver. Mas seria legal, cara. Seria legal. Porque mostra o T'Chaka, o pai do T'Challa, o Pantera Negra de hoje em dia. Falando para o seu filho, ainda adolescente. Que ele estava passando um manto de Pantera Negra para o seu filho. Tudo porque ele estava gordinho e o traje não cabia mais nele. Meu rei. Não começa, não começa. Se você sabe de uma outra cena deletada aí do universo da Marvel que seria irada. Mas que não acabou parando nos filmes. Fala aí embaixo nos comentários. Fala aí embaixo nos comentários. Qual a cena mais irada que você curtiu? E isso é tudo, pessoal. Tchau, tchau.